Boa tarde, Jeruão. Boa tarde a todos. No bairro Santo Antônio, vai dormir sossegado durante alguns dias. Segundo foi falado pelo delegado Romulo Vasconcelos, ele que esteve em operação nesta segunda-feira e conseguiu efetuar a prisão de dois indivíduos que são apontados como os principais suspeitos de terem cometido vários furtos em arrombamentos a residências no bairro Santo Antônio. Na 4ª Delegacia de Polícia Civil, ele mostrou as armas que foram encontradas na posse de Rafael Crisantes das Neves e Antônio Francisco Silva Santos. Com eles também havia um outro indivíduo que foi liberado, pois não havia indicações de que ele também faria parte deste grupo. Então, esta dupla foi conduzida para a 4ª Delegacia de Polícia Civil, onde irá responder pelos crimes de arrombamentos e furtos a residências. As vítimas também podem estar fortalecendo o registro contra estes dois, indo até a 4ª Delegacia de Polícia Civil reconhecer os mesmos e fortalecer o inquérito. Na 4ª Delegacia, conversei com o delegado responsável pela operação. Na verdade, é um autor, que é o Rafael Crisantes. O Rafael, ele foi mostrando hoje à tarde para a gente mais de 10 casas que ele arrombou. Então, hoje o bairro Santo Antônio vai dormir tranquilo. Esse rapaz estava quebrando tudo lá no bairro. A gente prendeu o Orgelo de Madrugada, juntamente com o Índio, na casa onde eles estavam os homizeados. Foi encontrado duas armas de fogo, uma garroncha e um rifle calibre .22. Eles usavam também essas armas para cometer assaltos. Os dois foram autuados por oposta legal de arma de fogo. Mas o Rafael vai responder por todos os crimes de arrombamento que ele fez aqui na cidade de Podó. Hoje já apareceram várias pessoas na delegacia. Eu espero as demais vítimas que venham comparecer à delegacia para serem ouvidas. Que a gente vai fazer um inquérito só para ver se esse rapaz fica um bom tempo fora das ruas. Porque ele estava um terror do bairro Santo Antônio. Vários moradores do bairro Santo Antônio me pediram socorro. E a gente agiu rápido, porque a dificuldade, ele é morador de rua. Então, a gente estava com maior dificuldade em localizar o Rafael. A gente conseguiu localizar a casa que ele estava amuseado. E a gente quebrou hoje de madrugada a casa que ele estava amuseado. Conseguimos fazer a sua prisão, prendendo ele com duas armas de fogo. Os produtos que ele furtava desses arrombamentos? Como ele é viciado em crack, boa parte desses furtos, foi muito celular que ele roubou. Mas boa parte desse produto de crime, ele trocou por droga. Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer outro levantamento desses locais para tentar recuperar esse produto de crime. O delegado tem se observado nesses últimos meses de 2021 que o número de arrombamentos tem aumentado. Na sua percepção, o que pode ter levado o aumento deste índice de arrombamentos? O consumo de droga na cidade aumentou bastante. Então, hoje cada rua tem uma boca, infelizmente. A polícia tenta dar conta, mas o volume é gigantesco. Mas a gente está combatendo isso aí. Toda semana a gente está prendendo. Em média, a gente está mandando, em média, cinco presos por semana para o presídio. Então, o presídio vai estar super lotado. Então, a sociedade pode dizer que a polícia não esteja trabalhando. A polícia está trabalhando muito e cumprindo muito o mandato de prisão que estava em aberto. Mas é um fator social. A violência está aí, à solta. Mas nós estamos combatendo. Nós estamos deixando a coisa sair do controle. A polícia civil, juntamente com a polícia militar, está fazendo o seu trabalho aqui em Codó. E é uma das polícias que mais prende os navarões. A gente prende muito. Só que a cidade é muito grande e muito violenta em termos do tráfico de droga. O tráfico de droga hoje é muito forte em Codó. Então, a gente tem que correr atrás disso, combater o tráfico. Porque, combatendo o tráfico, com certeza, combate crime de furto, de roubo. Porque 90% desses casos é para consumir a droga.